Oi, oi, pessoal! Tudo bem com você? Eu não entendi porra! Parece um cachorrinho chorando, ó! Caraca, eu sou muito artista! Galera, é o seguinte, como vocês viram no vídeo anterior, a gente levou o Slink na praia, ele se divertiu, correu, brincou, e aí, né, só quando ele chegou em casa, ele chegou cheio de areia. Fedorito. Ele fez cocô na praia, como vocês viram. Enfim, agora vamos dar o primeiro banho do Slink na mansão. Detalhe, tá? Que ele não vai tomar banho nesse banheiro aqui, não. Ele não vai tomar banho de mangueira. Ele é chique, ele vai tomar banho de chuveirão. O Guilherme já tá me esperando lá embaixo. Vou pegar uma toalha pra ele e o shampoo dele aqui. Gente, tá tudo bem organizado. Sei nem cadê. Sei nem cadê, mas eu vou procurar agora. Eu acho que tá, ó, deve tá nessa malinha aqui. Então, bora lá. Vou pegar aqui a malinha pra poder pegar o shampoo do Francisca Slink. Ó como vai tá aqui, ó. Tcharam! Uai, cadê? Tá não, então tá na outra. Deixa eu pegar aqui a outra. Achei, gente. Esse é o shampoozinho dele. É 2 e 1. É shampoo e condicionador, olha. E a toalhinha que vai ser a minha toalhinha, como é o nome. Então, eu vou levar essa toalhinha mesmo e o shampoo. Bora lá, que ele tá esperando a gente. Galera, eu tive que vir aqui pra poder ajudar. Caramba! Tive que vir aqui pra ajudar. E o shampoozinho dele é de tutti-frut. Muito cheirosinho, muito cheirosinho. Pode ir? Bota em cima dele. Boa! Eu vou só prender meu cabelo. Pronto! Ele tá querendo pegar o cachorro que tá ali. É um hot siberiano. Como é? Hot siberiano. Hot siberiano. Enquanto o Sfera ganhar, eu danço. Vai. Ai, que horror. Vou lavar um pouquinho embaixo, né? Levanta ele. Lava a patinha, lava a patinha. Ai, meu Deus da patinha. Patinha. Oh, yeah, yeah. Galera, o vídeo da praia dele é assim. De todo o meu canal existente da extraterrestre. O vídeo dele, do Slink na praia, é um dos meus favoritos. Vocês viram, né? Que ele correu, brincou. Se você ainda não assistiu, minha filha, vai lá assistir que vale muito a pena. E depois dessa corrida na praia, né? Que a gente acabou de chegar, nada melhor do que um banho. Então, bora banhar esse cachorro. Que ele tá fedendo. Vai, Lio. Vou ligar aqui. É pra baixo. Pra baixo. Empurra pra parede. Um banho de chuva, um banho de chuva, um banho de chuva. Caraca! Eita, menino! Caraca! Olha isso! Oh, meu Deus! A cabeça dele já cheia, e ainda? Lava a patinha. Patinha. Patinha, patinha. A outra. Aqui é a pernadeira que tá cheio de areia, ó. Ó o rabo, ó o rabo, cheio de areia. Lava o rabo? Rabo. Ele não pode encostar em mim, ele tá encostando. Vai, segura. Eita, ele já me deu um chute. Ó, já colocamos shampoo nele três vezes e ainda tem um pouquinho de areia. Mas é porque ele tava encostando no Guilherme que tinha areia. Não que ia acabar a areia do cachorro, né? E, gente, vou falar uma coisa pra vocês. A toalhinha que eu trouxe é... Deixa o tamanho. Não sei se vai dar pra secar ele, né? Já pode secar ele ou não? Mas, olha, tá bom, como é que ele tá aí? Eu acho que era bom. Mais um pouco? Vai. Vai, vai, o último, vai. Segura aqui um pouquinho a câmera. Ó, vou terminar de banhar ele aqui agora. E vou mostrar pra vocês também secando ele. E vou lavar a coleira dele, gente. Tá tudo sujo. Mas, ó, esse espaço aqui é maravilhoso pra ele tomar banho. É gigantesco esse chuveirão. E olha o tanto de areia que saiu dele. Isso aqui foi que saiu dele? É muita coisa. Meu Deus do céu. E vocês dois, né? Então é isso. Bora pegar a toalhinha e secar ele. Ó, Guilherme tá secando ele aqui, gente. Eu fico só mandando. Seca. É, banha. Me dá um dinheiro. Mas aí já tá quase sequinho. O pelo dele tá muito baixinho, gente. Ó, tá muito baixinho. Tá bem mais fácil de... Olha isso, gente. O tamanho do Rock Siberian's. Olha isso. Cadê ele? Também não sei. Ele tava bem aqui. Uai, cadê o cachorro? Ah, tá lá na frente aqui, ó. Tá vendo? Não sei se você viu que eu tava conseguindo ver. Hoje eu tô apontando, ó. Eu vou apontar aqui. Então ele tá aqui. Ó lá, lá na frente. Por isso que o Isling tá de olho no cachorro. Eu, hein? Não aguento um murro. Agora a gente já banhou ele. A gente... A gente assim, né? 70% do Guilherme. O resto foi eu. Mas ele já tá banhado. Já tá sequinho. Agora você que tem que tomar banho, né? Tá uns três dias já. Vamos pular essa parte? Eu fui na praia e tomei banho, gente. Tu já tomou banho? Olha aqui o short dele. Olha a blusa dele toda molhada. Você não tomou banho não, meu filho. Pare de andar com conversa. Agora a gente vai soltar ele, né? E colocar ele lá onde... Eu tô fumando tua bunda, Guilherme. Vamos soltar lá onde que é pra ele ficar. Vamos. Deixa ele livre. Livre. Livre para voar. Caraca, sou uma ótima cantora. Qual a nota pra minha voz de 0 a 10? 0,0,0,0. Não, gente. Bota 10. Bota 10 aí. Agora vamos soltar ele. Calma. 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 Deixa eu fechar aqui, Guilherme. Espera ainda. Fechar aqui. Calma aí, calma aí. Vai, solta ele. Vai soltar ele. Olha as coisinhas dele. Que fofa. É bom que ele se seca rapidinho. Vai, Guilherme. 1, 2, tu, tchá, tchá, tu, tchá. Vem. Pronto. Aí rapidinho ele vai secar, ó. Desse jeitinho aí, ó. Aê, moleque. Rapidinho ele vai secar. Se você não sabe secar o seu cachorro, eu vou lhe dar uma dica. Pegue uma bola e um cachorro e... Ele vai secar assim, ó. No estalagem dele. Vai, joga daí pra cá, vai. Deixa eu terminar, não. Olha aí. Vai, Bipi. O rabo dele já tá secando, olha. Eu acho que o seu negócio não deu certo. Que pena. Que pena, amor. Que pena. Vai, canta de novo. Canta de novo? É, pra ver a votação do público. Que pena, que pena, amor. Aí, menina, deu uma quebradinha, né, tropa? Que é isso? Meu Deus do céu, cara. Não, desisto. Qual a nota? Zero. Nota mais do que zero. Ah, então já sei. Já que eu não sei cantar... O que tu acha dessa habilidade? Então tá, vai. Já que tu sabe. Eita. Qual a nota? Um, um. Um é bom, um é bom. Zero e um, um é maior. Esse canal só me humilha. Então, gente, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. O Slink foi pra praia, já tomou banho. Eu acho que ele já tá quase seco. Olha isso aqui. É, tá quase sequinho. É. Ai, tô cansada. Ah, tô cansado, velho. Tô cansado, né? Tô descansado, né? Com a moeda de ferro. Deixa muito like se você gostou do vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, que é muito importante. Me segue nas minhas redes sociais, que estarão passando aqui embaixo. Tudo bonitinho. E conta pro pessoal o que a gente achou uma casa mal-assombrada. Gente, é sério. Achamos uma casa mal-assombrada. Na verdade... Só de ouvir falar, dá até um arrepio. Cê é louco. Duas. Uma aqui do lado direito e a outra lá atrás. Só que eu ouvi o pessoal falando que a de trás é bem mais perigosa. Então, se esse vídeo tiver muito like, muito comentário, gente, comenta, comenta, comenta. Comenta, vai na casa mal-assombrada. Comenta, vai na casa mal-assombrada. Que aí eu, Guilherme, e vamos chamar alguém, né? Que eu sou medrosa. Eu também, tá doido, cara? Se o bicho for te pegar, eu saio correndo e te deixo lá. E aí, a gente vai lá, sabe que horas de madrugada? Pronto. A gente vai lá três horas da manhã. Três horas da manhã, que é o horário do... Coisa ruim. Aí, gente, então comenta aí. Vão na casa mal-assombrada que a gente vai, tá bom? É isso. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Aí eu jogo a câmera pra cima, né? É, vai. Vai, eu vou jogar a câmera pra cima. Vai. Segura aí, tá? Tá, eu vou segurar. Tu joga e eu segura. Tá, não. Tá, manda os meios já. Que medo, calma no chão. Que foi, que foi? Quebrou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.